E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, Jade beija Paulo, isso mesmo gente, Jade se beijou muito com Paulo na festa dela e ela curtiu bastante ao lado dele, Jade ela beijou Paulo pela primeira vez em público na frente dos outros brotes que comemoraram muito o momento, Paulo que não é bobo, ele continuou as investidas e foi para o sofá junto com Jade, ele deitou por cima dela e os dois se beijaram muito trocando carícias, e aí gente, o que vocês acharam da festa da líder Jade, vocês gostaram, acompanharam? E o beijo deles dois, vocês shippam Jade com o Paulo, eles dois juntos? Deixem aí no comentário a opinião de vocês que estou curiosa para saber, e até a próxima notícia, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos, e até a próxima, tchau!